E aí galera, boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo esse vídeo aqui, tá eu e o gordinho. E aí galera, mais uma roda de lenda. Galera, voltamos aí, mais uma roda de lenda. Galera, já gostou aí do primeiro que teve, vamos soltar a segunda aí. Hoje a gente vai estar falando, galera, sobre o saci. Tem um relato de um amigo meu e também um acontecimento comigo, galera, aqui na região com o saci. E a gente vai contar várias coisas aí sobre o saci que muita gente não deve saber. E eu sou um saciólogo, galera. Sou um saciólogo, depois vocês... É mesmo, galera. Mas nunca no pensamento de tentar capturar ele, galera. Eu e ele, a gente é amigo. Não preciso capturar ele, não. Vou sentar ali, galera, e começar com o relato do meu amigo. Amigo saci. Galera, um amigo meu, tem fazenda aqui na região e já faz muito tempo isso que aconteceu com ele. Era numa fase lá, roqueira dele. Aí ele foi com os amigos dele lá para a roça dele e tinha um bambuzal enorme e dentro desse bambuzal é como se fosse um rancho. Tinha lá um lugarzinho para fazer um churrasco, os banquinhos. Aí estava lá ele e os amigos dele lá curtindo, bebendo uma lá. Aí não sei o que aconteceu, rolou o assunto do saci lá entre eles. E eles começaram meio que a zombar o saci, tá ligado? Eles começaram meio que zombar o saci. E zombando, zombando e eles no meio de um taquarau, no meio do bambu. Aí, tipo, esse meu amigo que contou o relato, meio que falou para os caras, tipo, ó mano, não fica falando do saci não, senão ele vai aparecer. Falou desse jeito. Aí os caras começaram a caçoar mais ainda, dá risada, dá risada. Daqui a pouco, todos, todos se assustaram, assim, na hora que olharam para esse amigo meu. A galera meio que se assustou. Tá vindo na fumaça. É, então, vê, calma aí galera, vê se tá atrapalhando, irmão. Calma aí galera, já volto pelo ator. Rapidinho, a fumaça tá vindo na frente. Ah, não, só quando ela dá uma passada, vai ver a fumaça, né? Ah, a galera vai entender, né? Tipo, a fumaça, né, galera? É, o vento tá mudando, galera. Não, mas não tá muito interferindo, não. Só dá uma passada, vez em quando. Aí galera, tava o pessoal lá, né, no meio do taquarau, zombando o saci, só meu amigo que não, o Leon. Aí, do nada, do nada, a galera olhou assim pra ele com maior cara de espanto e meio que ele olhou de relance assim. Ele falou que só viu um rosto negro, orelha pontuda e o gorro. Só que ele falou que o gorro não era igual o gorro, todo mundo tá acostumado. Era como se fosse só um calombinho assim, vermelho assim, redondinho. Só apareceu assim, meio que como se fosse uma fumaça. Aí ele falou que a galera tudo, mano, ficou em choque. Na sequência, os bambuzal começou tudo a estralar. Aí eles pegaram, levantaram e meteram margem, galera. Saíram fora. E o meu relato foi ali no Reino das Águas Claras, galera, que é outro lugar que tem o tema de Monteiro Lobato. Tem várias estátuas lá. Aí a primeira vez que eu fui, eu passei pela estátua do Saci, olhei a estátua do Saci e tal, tirei foto e o que acontece? Lá esse lugar foi muito vandalizado. As pessoas vandalizaram as estátuas lá. É muito triste isso. E vandalizaram a do Saci. Pra mim, eu achava que a estátua do Saci lá não tinha um cachimbo. Aí eu até falei lá com a pessoa que estava comigo no dia. Eu falei, nossa, sacanagem, né? O jeito que está a estátua do Saci. Quebraram os dedos dele. Eu toquei na mão dele assim. Ó, caiu ali, ó. Dá licença aqui, dá licença. Dá licença. Isso. Nossa, eu fiquei meio pão. É, você é louco. Parecia até um pulo assim, ó. E caiu. Galera, aí eu fui, toquei na mão da estátua assim. Aí falei com o Saci e meio que fiz um pedido pra ele. Passou um tempo. Começou até uns estralos, galera. Passou um tempo, a gente voltou lá, galera. E essa pessoa que estava comigo gostava de enrolar o próprio tabaco. Ela ia enrolar o próprio tabaco. Aí eu pedi pra ela um pouco do fumo solto. E andando lá dentro, lá eu fui e achei o cachimbo, mano. Esse vídeo aí, galera, ele tem muita visualização no Tik Tok. Aí eu achei o cachimbo, galera, o cachimbo encaixava certinho na boca dele assim. E a estátua ali é perfeita, igual dizem nas histórias. Ele tem as mãos furadas, porque ele bate o cachimbo dele e a brasa cai pela mão. Quando eu fui colocar o cachimbo perto da boca dele, galera, julgo pra vocês, parecia que o bagulho foi puxado assim, ó. Eu senti tipo um vácuo, o bagulho tipo, entrou dentro da boca dele. Depois o pessoal no Tik Tok começou a falar e meio que você vê o vídeo, eu não sei se é ângulo que eu faço assim com a câmera, mas parece que antes de eu colocar o cachimbo na boca dele, parecia que ele estava com a boca pra baixo assim, ó. Aí na hora que eu coloquei assim, parecia que ele sorriu e várias pessoas comentou, falou, ué, o saci estava triste sem o cachimbo, agora ele deu um sorriso. E aí foi mais engraçado ainda, galera, que aí eu fui, coloquei o fumo nesse cachimbo, que era um cachimbo de cerâmica, que faz parte da estátua e o que eu pedi pra ele se realizou, meu. Caramba, olha só o que você vê, né, cara? No que eu pedi pra ele se realizou. E tem casas aí, se eu não me engano, eu acho que é a jurema, galera. O pessoal cultua o saci, é como se ele fosse um herê, né? Ele é um encantado. Ele tá na linhagem dos encantados ali, como se fosse uma criança. Tem várias histórias dele aí, galera. Eu não sei se vocês sabem, tem três tipos de saci. É o pererê, que é o mais, que é o que todo mundo tem costume de ver, de contar a história. É o saci pererê. Ele é o arteiro, ele gosta de pregar peça, de zombar as pessoas que não acreditam dele. E ele é mais visto na onde? Em sítio, áreas rurais, próximo à cidade, tá ligado? Em pasto. Aí é o pererê. Aí tem o tric. O tric, você só vai ver o saci tric no bambuzal, que dizem que é o saci tric, que faz o cachimbo de todos os saci. Caramba, tem uma história ali por trás. Todo o cachimbo que o saci fuma, é o sabubo, sabubo furado e um pedaço de bambu, galera. É o cachimbo dele, furadinho, tudo vazadinho, põe o fumo e taca fogo. Aí é o tric. Aí a galera fala que quando você passa embaixo do bambuzal e ele tá estralando, é que o saci tá fazendo o cachimbo. Caramba! E o último saci, galera, é o sassurá. Ele, cês nunca vão ver, galera. E peçam pra nunca ver ele também. Porque a galera fala que ele é o mais perigoso. Ele é o que faz caçador se perder, saca? Se você tiver causando algum dano pra natureza, ele vem e te machuca, galera. Ele é do mal, entre aspas. Ele é do mal com quem vem fazer mal pra natureza. Ali em São Luís do Paraitinga tem até o clube do saci, meu. Galera, se reúne pra ir caçar ele. Caramba! Tem um método, né? É, é verdade. Tem um método pra caçar o saci. Que daí cê precisa ter a peneira, a garrafa e a rolha que tem que desenhar uma cruz na rolha. Aí quando cê vê aquele redemoinho perto de bambuzal, é que tipo é o saci ali, né? Que tá fazendo, girando ali, né? Aí eles pegam e falam que cê tem que jogar a peneira em cima. Aí quando baixar, aí cê tem que vir, levantar devagar e enfiar a mão por dentro. Tirar o capuz. Pra tirar o capuz dele. Porque daí cê pegando o capuz dele, meio que ele vira seu... como se fala? É um gênio, ou um demônio pessoal, viu? Vai virar um bicho da garrafa, né? Ele vai te obedecer, entendeu? Ele vai obedecer você. Enquanto cê tiver o gorro dele. Só que cê tem que passar ele pra garrafa, galera. Aí o mesmo jeito que cê pegou, cê tem que pegar a garrafa, colocar e fazer ele entrar. Aí cê pega, rolha com a cruz desenhada e tampa ele. Que daí é... tem vídeo, tem até reportagem, eu já vi sobre gente, ainda mais os idosos que falam que o saci tá lá dentro. Já havia tem reportagem sobre isso. Aí mostra a garrafa lá fechada, aí tipo, tinha lá, dá pra ver um negocinho lá dentro mesmo. Antigamente tinha muito disso, o pessoal falava, vem ver o saci aqui, esse pegava a garrafa, ficava olhando, tinha lá na dentro da garrafa. Aquela garrafa verde, de vinho, né? É, ou a de cerveja, também marrom. Ficava lá olhando. E tem uma coisa também que o saci não gosta de zombar ele, né? É, que ele seja zombado, ele não gosta de tirar o sarro. Tipo, se zombar ele, tirar sarro, ele meio que tipo, mostra ali pra você, sabe? Tipo, ó, aqui ó, tô aqui. É. Não fica zombando não que cê vai ver. Cê não acredita? Então toma. Chegando lá em casa, lá galera, eu vou filmar os livros lá que eu tenho sobre o saci. Ó a borboleta, ó. A gente já ia entrar no fogo. Diga, é especialista em saci, galera. Tenho vários livros lá, galera, sobre o saci. Vários mesmo, tem um muito antigo lá. É, o inquérito do saci. Monteiro Lobato fez no tempo que ele trabalhava em um jornal ali em São Paulo. Não lembro que jornal que era. Ele ganhou lá uma parte no jornal onde ele pedia pras pessoas mandarem carta pra ele com o relato do saci. Aí tem muito relato lá. Se vocês gostarem desse vídeo também, a gente volta com as histórias só do saci ali no livro, né, galera? Pra ver os relatos, né? Só de saci. Muita gente famosa. Só relatos de gente antiga. Desenhos antigos sobre o saci. E espero que vocês tenham gostado, galera, de mais uma roda de lenda aí. Já mete o dedão no like aí. Escreve aí. Comenta o que vocês estão achando desses vídeos da roda de lenda. E o que a gente tinha falado, né? Se tiver lenda, se tiver história, tudo, da sua família e quiser mandar nos comentários, a gente vai estar fazendo um vídeo só dessas lendas aí. A lenda dos inscritos. Isso aí, galera. A lenda dos inscritos. E é isso, galera. Até a próxima. Curte, comente, compartilhe e fomos. Fomos, galera. Quem chegou até o final, escreve fogueira aí no comentário, galera. É. Vamos raipar esses vídeos aí, galera. Fomos. Vamos juntos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.